Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e hoje temos mais um vídeo sobre The Last Kingdom, principalmente em relação à morte do Uhtred no final do filme Seven Kings Must Die. Será que o personagem morreu, foi para Valhalla ou ele permanece vivo e escolheu outra opção? Vamos conversar sobre isso, quero ver sua opinião aí nos comentários após assistir o vídeo até o final e não se esqueça de antes disso, de antes de eu começar a comentar e explicar sobre isso, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nada por aqui e também de compartilhar esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga e outros familiares, todo mundo que assistiu o filme e tem essa dúvida. Seven Kings Must Die foi um filme que dividiu opiniões, isso é óbvio, inclusive tem minha crítica ao meu review aqui no canal onde eu trago pontos positivos e negativos dessa produção, vá lá conferir. E para falar sobre essa morte do Uhtred, que tem aquela cena final maravilhosa, emocionante, é preciso ter um contexto para a gente conversar e discutir sobre isso. Inicialmente tem todo aquele preparativo para uma grande batalha, o Uhtred indo para um lado, para o outro, até que o Atelstan tem que se render ao Uhtred porque ele é o solucionador de problemas, é ele que sabe fazer os reis criar uma direção correta em toda essa jornada que ele passou. E ao fim daquela grande batalha, aquela grande treta, a maior batalha que houve na Inglaterra, temos o Uhtred caindo ali, aquela cena final que inicialmente eu pensei, agora ele morreu, morreu em batalha, foi para Valhalla ali mesmo e depois ele surge em Bebamburg, mas enfim, depois vou comentar sobre isso aqui no vídeo. O principal é que tem aquela profecia, sete reis vão morrer nessa jornada e ao fim da batalha, cinco filhos de reis que futuramente seriam reis acabam morrendo, totalizando os cinco, inclusive um deles é o grande amor ali do Atelstan nessa jornada em que ele percebe que é um traidor que estava na cara desde o início do filme, que ele era uma pessoa e ele é um dos mortos desses cinco que foram de base, que foram embora. E cortando para essa cena de Bebamburg, após o Uhtred ser ferido em batalha, ser levado para Bebamburg, inicia todo um processo do Uhtred jurar a sua fidelidade, de jurar a sua honra, a honra de Bebamburg na verdade para o Atelstan e acaba tornando o Atelstan o primeiro rei que realmente conseguiu unir todos os reinos sob um governante, virando assim a Inglaterra que aconteceu naquela época e que a gente conhece hoje o primeiro rei inglês nessa história. Mas esse juramento teve um preço, onde o Uhtred cobra do Atelstan que ele não se case, que ele não tenha esposa e nem filhos e que a coroa seja passada para o seu irmão Edmund. O Edmund que está sendo ali meio que preparado e treinado pelo Osbert, o filho do Uhtred. O Osbert que muita gente também ficou perdido sobre quem é esse cara que está aí, e o que é esse filho do Uhtred? Ele é um dos filhos que o Uhtred teve com a Gisela, o mais novo, só que esse filho foi criado em um lugar distante para preservar a continuidade da família, para preservar a continuidade da árvore genealógica de Bebamburg. E ele é um dos filhos do Uhtred, temos a Estiorra, temos o padre lá, o jovem Uhtred, que acaba seguindo um outro caminho e acaba sendo capado, o que interromperia ali, de certa forma, a linhagem da família do Uhtred. Então esse filho foi colocado em segurança com a Hild e um mosteiro, teve o Hasten lá que ajudou a Hild também em questão das crenças dos deuses para esse filho do Uhtred, e ele aparece ao fim da quinta e última temporada e tem continuidade desse personagem nesse filme. Após esse juramento, o Uhtred se retira da mesa, onde ele entra em um corredor onde novas portas se abrem para ele, que são os portões de Valhalla, teoricamente, onde ele consegue ouvir conversas, risos e também ver pessoas que preencheram sua jornada durante toda a sua vida, como a Brida, o Ragnar, o Velho, o Hasten, o Kappa, o seu fiel guerreiro nas primeiras temporadas. E em meio a isso, esse som do que seria Valhalla, ele olha para trás e vê pessoas que são pessoas que são importantes no presente dele, algumas no passado também, como o Padre Pirling, mas tem o Osbert, tem o Atheustam, o Edmund, a mãe do Edmund, pessoas que preencheram sua vida e os mais importantes deles, claramente, é o Cítric e o Finan. E o Uhtred fica nessa sinuca de bico de olhar para um destino que ele sempre almejou, ou que ele sempre buscou, que é Valhalla, ou permanecer em vida, vivendo Bebanburg, vivendo com aquelas pessoas que, atualmente, ele tem o seu apreço. E o filme decide deixar isso em aberto, mas eu tenho uma grande opinião que pode ser discutida e uma explicação sobre toda aquela situação. Eu creio que o Uhtred morreu e foi para Valhalla, pois é um momento de descanso para ele e de realização também. Lembre-se que o lema do Uhtred é o destino é tudo. Qual que foi o destino do Uhtred em toda essa jornada? Unificar a Inglaterra. E nessa jornada de unificação, na maioria, na maior parte do tempo, ele lutou ao lado de reis cristãos, que vão contra os deuses. E mesmo assim, Valhalla abriu os portões para ele. Talvez o Uhtred nem acreditava que isso ia acontecer, mas esse era o seu destino, foi o destino que foi traçado para ele lutar ao lado de reis cristãos para que unificasse a Inglaterra e também para que ele reconquistasse o seu local de nascimento. E Valhalla abre para ele. Mesmo assim, mesmo ele escolhendo basicamente o lado contrário. Isso é muito importante para o Uhtred e ali é um ponto de conforto onde ele vai reencontrar pessoas que marcaram a sua vida e que, apesar de todas as desavenças, foi essa a sua idealização que ele tinha sobre Valhalla. O grande salão com pessoas amadas, com batalhas, bebidas, banquetes, entre outras opções. E além disso tudo, é a realização da sua vida, é a realização do seu objetivo. O Uhtred já fez tudo o que tinha que fazer. Enquanto do outro lado, tem a opção dele retornar para o salão da vida, que seriam aquelas outras pessoas como Osbert. As pessoas que foram citadas por aqui. Mas o que o Uhtred ia fazer lá naquele momento? Por isso, eu acho que o seu caminho final mesmo foi em Valhalla. Inclusive, tem uma cena em que ele olha para o seu filho Osbert e o Osbert está bem emocionado porque sabe que o pai está encaminhando para a morte. Ah, mas Daniel, o filme deixou isso em aberto. A verdade é que o filme passou uma mensagem é que o Uhtred e Bevan Bang ainda vivem, porque ele fica no meio daquele corredor. De um lado, tem o portão, tem o salão da vida e de um outro lado, o salão de Valhalla, o salão da morte. E no meio, a câmera acaba pegando o Uhtred nessa interseção e saindo para fora e mostrando a Bevan Bang atual e explicando que não há registro de como o Uhtred morreu, etc. Então, a mensagem foi que apesar do Uhtred estar ainda ali naquela interseção e de ter escolhido, de ter morrido, de ter ido para Valhalla, de alguma forma, ele ainda vive. Ele está naquele meio termo, sabe? Porque Bevan Bang ainda está de pé até hoje. Você pode ir lá, pode visitar o castelo que foi a moradia desse personagem, dessa família que tem toda a história e que o Uhtred, de algum modo, ainda vive. E essa foi a mensagem do filme naquela jornada final. Mas, como eu disse, eu creio que Valhalla naquele momento é um ponto de realização para o Uhtred, um ponto de descanso e, lógico, que é a decisão mais emocionante que ele, o caminho mais emocionante que o filme poderia dar para esse personagem. Então, para mim, o Uhtred morreu, foi para Valhalla e cumprindo também a profecia. Lembre-se, sete reis devem morrer. Cinco filhos dos reis que lutaram naquela batalha morreram. O sexto rei foi o rei Eduardo, como mostrado no filme. E o sétimo rei, né, que o Uhtred era considerado foi o Uhtred. O Uhtred foi de base ali mesmo, mas é um final emocionante que teve para esse personagem. Enfim, comente a sua opinião sobre isso. Você acha que minha argumentação sobre a morte do Uhtred faz algum sentido? Fala aí. Se não, me traz comentários, tipo, elaborados. Ah, eu acho que não foi desse jeito, porque é isso, isso e isso. Ou se você tem algo mais para acrescentar, pode comentar aí embaixo, pois é sempre bem-vindo aqui no canal. Eu espero que os comentários sejam uma forma de trocar ideias mesmo, de conversar. Nada de tretas, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, clicar aí no botão de se inscrever, sininho de notificações para não perder conteúdos que saem por aqui e também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas assistam. É isso, galera. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto e fui!